Vamos agora ao vivo com a participação do Matheus Adriano. O Matheus chega com informações pra gente direto da CBN em Campo Grande. Matheus, bom dia pra você e quais são as informações nesta manhã de segunda-feira e direto da Capital? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. A nova temporada de atividades do Parque da Ciência da UFMS começa hoje. As visitas são destinadas a grupos escolares ou qualquer pessoa que tenha interesse em aprender ciência de uma forma lúdica e interativa. Basta preencher um formulário informando o dia e horário de interesse e agendar a visita. Localizado na Esplanada do Estádio Morenão, o parque estará aberto nas segundas, terças e sextas-feiras, durante o período da manhã e da tarde. O Tour pelo Espaço é guiado por monitores da Diretoria de Popularização da Ciência. Ao todo, são nove monumentos, como Espelhos Turgos, o Pêndulo de Newton, Balanço de Ressonância, entre outros. E neste ano foi preparada uma nova atração, uma geodésica que atrai a atenção de crianças e adolescentes para o ensino da geometria. Além dos monumentos, os grupos também terão a chance de conhecer outros ambientes da cidade universitária, pois a ação faz parte do programa Vem para UFMS, que tem o objetivo de apresentar a faculdade para futuros alunos. O público em geral também poderá visitar o espaço sem agendamento, entretanto, não terá a presença do guia. O link para fazer o agendamento está disponível no nosso portal, rcn67.com.br. Ana